O pessoal chegando, começando a chegar, aqui as representações já na praça, 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, na verdade dia de não comemorar, dia de a gente começar a se organizar de novamente para a luta, não tem outro jeito, mesmo que a pandemia nos atrapalhe, mas pelo menos uma representação simbólica do que a luta não está morta, que a gente continua vivo para defender o serviço público, evitar que Banrisul, Corsão seja privatizado, defender a vida, defender a vacinação, para que novamente a gente tenha esse palco da nossa praça totalmente lotado de companheiros e companheiras de luta. Hoje é uma representação porque a gente defende que tem que ter isolamento, a gente defende que não tem que ter a volta às aulas presenciais, que nós defendemos a vida. Então hoje é uma representação aqui das entidades, dizendo que não o retorno das aulas presenciais, sim a vida, vacinação para todos e todas, para que a gente possa lotar essa praça novamente de homens e mulheres, lutadores e lutadoras. Então aqui o povo chegando, as pessoas já se organizando para que a gente possa dar o nosso recado nesse primeiro de maio aí, que é um dia de muita resistência, é um dia de muita luta que a gente tem que começar a travar por aí em defesa de todos e todas. Então a SUFISM já aqui presente, aguardando os companheiros e companheiras, para que a gente possa dizer que nós temos a esperança de retornar, mas que mesmo na pandemia nós vamos dar o recado de luta pela vida, pela vacina, contra o negacionismo e viva a ciência e viva o SUS e viva os trabalhadores e viva o serviço público. Nós temos que defender o serviço público para que a população tenha garantia de atendimento.